Maceió, na Grande Maceió, em todo o nosso estado, Alagoas, que é lindo, é querido e é maravilhoso. Já estamos começando mais um plantão, Alagoas. Obrigado, muito obrigado a você pelo enorme carinho. Onde quer que você esteja, se você estiver no estado, bacana, legal, muito bom. Se estiver fora do estado, está vendo a gente através da nossa página no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Aí vai lá, compartilha com os seus amigos. Gente, presta atenção, assaltantes armados abordaram a van dos Correios e roubaram mercadorias que seriam entregues lá no bairro Benedito Bentes. Essas imagens aí são de câmeras de segurança e mostram o momento em que o bando realiza o ataque. Vai acompanhando, vai vendo aí, pouco antes das 12 horas, são 11 horas e 49 minutos. Você vai vendo aí o ataque, ó, ó lá, a abordagem. Eles se dividem e fazem a abordagem. Daqui a pouquinho você vai ver como foi essa história completa, com todos os detalhes deste caso. Você vai acompanhar aqui na tela do nosso plantão Alagoas. Olha que desfecho trágico. Lembra que nós mostramos aqui no plantão Alagoas de ontem, um jovem de 19 anos foi encontrado morto, totalmente sem roupas, em um campo de futebol, lá no Salvador Lira, pois a principal testemunha desse crime era o namorado dele, identificado como um menor de 17 anos. morto com um tiro típico de execução, lá no bairro Santa Lúcia. Seria queima de arquivo. Fábio Araújo traz os detalhes agora na tela do nosso plantão dessa história. Dois crimes, possivelmente um ligado ao outro. Agora, na tela, Fábio. Na última noite, viemos até a rua Manuel Omena de Farias, na região da Santa Lúcia, que é praticamente um triângulo entre as regiões do Cleto Marques Luz, Salvador Lira e o bairro da Santa Lúcia. Um jovem de 17 anos que foi assassinado. Esse crime que a gente está mostrando agora tem, de certa forma, relação com a matéria exibida no programa de ontem, aqui no plantão Alagoas, aonde o corpo do jovem Davi Trindade Cifrone, de 18 anos, foi encontrado aqui, próximo ao campo do Marituba, na região de Salvador Lira. Esse era o ex-companheiro, o ex-namorado do jovem, segundo informações passadas aqui por familiares. O jovem Alexander Araújo Tenório dos Santos, de apenas 17 anos, foi testemunha praticamente. E era peça-chave nas investigações da Polícia Civil em relação ao crime que aconteceu nas primeiras horas da manhã de ontem. O que a gente vai mostrar para vocês? O pessoal da perícia está fazendo os levantamentos, Polícia Militar aqui no local, inclusive o Capitão Limeira e sua equipe, a primeira guarnição a chegar e fazer também os levantamentos na região. Capitão, lamentavelmente a gente está vendo aí um jovem de 17 anos, que inclusive, não só a equipe da Polícia Civil, que esteve no local do primeiro assassinato, mas também os senhores foram na área para poder fazer o isolamento e os primeiros levantamentos. Sim, a gente chegamos aqui no local através de um chamado pelo Copom, e a gente constatou que se tratava da testemunha, na qual que foi, que presenciou, não presenciou que estava no local de crime, do assassinato do amigo dele, né? E a gente tomamos surpresas se tratava da pessoa dele. Quer dizer, na verdade foi uma surpresa para todo mundo, né? Para os familiares, para a Polícia Civil, que já começou a fazer as investigações, para os senhores que no início de turno também pegou aquela situação, para o pessoal que está em casa agora, para se situar, ele seria a pessoa que estaria supostamente embriagada e negou um programa sexual com ocupantes de uma motocicleta, não é isso? Onde o ex-companheiro dele apareceu em óbito. Hora se passaram, ele aparece morto. Para os senhores, obviamente que isso é papel da Polícia Judiciária, mas para os senhores fica claro e evidente que seria uma queima de arquivo. Digo assim, é a tal situação, né? A gente vê pela situação das ocorrências, uma coisa leva a outra. Sem dúvida nenhuma, pode ser a queima de arquivo, pode ser uma outra situação que ele tenha guardado no passado aí, que a gente não está sabendo. Só através de investigação, que a doutora está à frente aí, um inquérito policial, vai chamar a família, vai ser interrogada, e vai saber realmente o que foi que levou, o que foi que levou os assassinos e a vítima, a pessoa do Alexandre. Alexandre, de 17 anos. Eu vi que o senhor conversou com um jovem, estava bastante abalado, ele também se recusou ou resistiu um bom tempo a passar informações, mas o pouco que ele passou, o que o senhor pode adiantar para a gente? Não, o irmão dele, você sabe, qualquer parente, uma pessoa da família dele numa situação dessa, fica o quê? Fica abalado, fica revoltado, principalmente com a pessoa aí de ser vítima de homicídio. Ele falou que não vivia com o irmão, mas tinha aquela aproximação, como isso ia, e ele não sabe o porquê o irmão foi assassinado. Ele não sabe dizer assim o motivo que levou o assassinato, os elementos chegaram a ter a vida, a ser a vida do irmão dele. Ele confirmou que, chegou a confirmar que de fato ele era ex-namorado, ex-companheiro do jovem que foi assassinado, nas primeiras horas do dia? Sim, ele confirmou, sim, se tratava assim. O rapaz que foi encontrado hoje de manhã, tem uma relação com ele e chegou a esse ponto, né, ser vítima. Tá ok? Ok, capitão Limeira, muito obrigado pelas informações. A gente tentou conversar com a delegada Talita, que está à frente do caso, inclusive esteve no local aonde foi encontrado o corpo do Davi Trindade Sifrônio. Ela preferiu não passar mais informações nesse momento, disse que pode se pronunciar um pouco mais à frente, depois dos levantamentos que está fazendo agora em dose dupla. Porque esse foi o jovem que teria um relacionamento e acabou morrendo. Tudo indica aqui que foi queima de arquivo. Alexander Araújo Tenório dos Santos, de 17 anos. Essa história continua, mas antes de ir para a segunda parte dessa reportagem, quando o Fábio, inclusive, ouve a mãe da vítima, eu vou chamar o repórter Evandro Amorim com informações sobre uma coletiva de imprensa, onde a polícia detalha o esquema de policiamento durante as festas juninas de Maceió. Vou lá para o centro da cidade. Ô, Evandro, boa tarde, amigo. Detalhes aí a respeito desse policiamento nas festas juninas. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Pois é, Lauro, todo cuidado é pouco, um trabalho preventivo para garantir a segurança, a grande brincadeira, né, das festas juninas. Aqui ao meu lado, o comandante de policiamento do interior, o Coronel Neivaldo Amorim. Coronel, é uma grande coletiva de imprensa aqui e todo mundo preparado para enfrentar aí, principalmente que é o auge do mês de junho, que é o São João, não é? Isso, é a apresentação do planejamento, um planejamento integrado envolvendo polícia militar, polícia civil, corpo bombeiro. É a apresentação, um trabalho que vem sendo feito desde o meio de abril. Oficializamos todas as prefeituras de Maceió e Grande Maceió, pedindo a programação, a previsão de eventos. Nós, em maio, realizamos o destaque nos municípios como Ministério Público e hoje estamos apresentando o planejamento para fazer essa cobertura em todos os locais de eventos, em Maceió e Grande Maceió. São várias cidades, né? É, Maceió e mais dez municípios. Nós fazemos de Barra a Barra, de Barra de São Miguel a Barra de Santo Antônio. Então, todos os municípios vão ter eventos e todos serão atendidos com policiamento ostensivo. De polícia militar, polícia civil apoiando e corpo de bombeiros nos locais mais importantes. A cada ano, uma experiência, mas dá para se aprender com os anos anteriores. Com certeza, nós temos os mais importantes, os mais movimentados, o Arraia Central, que é o de Jaraguá, vai ter a movimentação maior de público e atrações nacionais. Então, a intensa preocupação em dar um atendimento diferenciado pelo volume de pessoas que devem se deslocar para aquela região. Tá certo. O coronel vai continuar aqui com a gente. Eu vou pedir para o Mariano mostrar. A coletiva está sendo realizada aqui ao lado. É um número grande, não é, coronel, de profissionais envolvidos, porque tem que realmente pensar em todos os detalhes. Nós temos que mobilizar um grande contingente para atender a demanda que vai acontecer nesse período. São mais de R$ 75,00 previstos só na capital, nos 50 bairros, e não alterar a rotina do policiamento ordinário. Então, todos nós vamos empregar, entre ordinário e extra, mais de 720 homens dia. Então, é um contingente grande, envolvendo polícia militar, polícia civil, é bom corpo de bombeiros nos principais locais para atender as demandas, sem atrapalhar o serviço ordinário, o atendimento do 190. Existe algum tipo de atendimento ou de ocorrência específica nessa época do ano? Nós vamos atender de forma diferenciada o Jaraguá. A polícia civil vai disponibilizar uma delegacia exclusiva para atender e fazer as ocorrências no próprio local, para não demandar tempo de deslocamento para as guarnições. Então, qualquer tipo de problema, qualquer agressão, qualquer furto que aconteça, tudo vai ser solucionado e resolvido no próprio local. Muita gente, todo mundo, o planejamento é realmente grande, já que essa apresentação que está sendo realizada agora nessa grande coletiva de imprensa visa apresentar o plano de segurança integrado dos festejos juninos da região metropolitana. O auge é realmente do dia 22 ao dia 30 de junho, final do mês. Isso, vamos ter eventos iniciando a partir de 22, 23, 24, 29 e 30. Então, é uma movimentação intensa, atrações nacionais, que nós vamos acompanhar e vamos fazer essa segurança da comunidade para que ela participe, já que é um evento tradicional da região nordestina. Muito obrigado, coronel, pelas informações. E a gente fica aí, ó, com as imagens dessa coletiva. Quero agradecer aqui ao coronel Neivaldo Amorim por ter saído aqui da coletiva para poder conversar com a gente. Ele que é o comandante de policiamento da capital. Muito obrigado, viu, coronel? Obrigado a vocês, estamos à disposição. Bom trabalho. Obrigado. Voltamos ao estúdio, Lauro. Obrigado, Evandro. Obrigado aí também ao coronel. Está aí, nessa coletiva de imprensa, você vai acompanhando, portanto, as polícias, militar, civil, corpo de bombeiros, também participam nesse momento, dessa reunião, justamente para detalhar o plano de segurança durante os festejos juninos. Já a partir desse dia 22, já a partir de amanhã, até o final dos nossos festejos. E eu espero que seja realmente um período de paz. E as pessoas que vão para as quadrilhas, que vão para os festejos, que vão para o forró, que vão super na paz e que de lá voltem também na maior tranquilidade. Vamos esperar que a polícia não tenha que ter tanto trabalho durante as nossas comemorações. Uma festa tipicamente nossa, tipicamente nordestina. Então vamos lá, vamos brincar na paz. Está legal? É assim que eu espero que todos passem o restante do mês de junho. Olha, e nós conseguimos, gente, voltando ao caso do menor Alexander Araújo Tenório, nos Santos, 17 anos, encontrado morto, ele foi executado e muito abalado. A mãe do rapaz, ela conversou com a nossa equipe, conversou com o Fábio, confirmou o relacionamento dele com o Davi Trindade, que havia sido morto horas antes, e a explicação para esses dois crimes. Fábio, quero ver a segunda parte da reportagem. O presidente do Grupo Gay de Alagoas, o Nildo Correia, postou depois da morte do jovem Davi Trindade, na sua rede social, nas redes sociais, que seria o oitavo assassinato contra homossexuais nesse ano de 2018. Lamentavelmente, ele vai ter que fazer uma nova postagem, uma nova divulgação, colocando como o nono assassinato. Tem uma senhora aqui, a gente vai tentar conversar. A senhora é o que dele, moça? Mãe dele. Como era o dia a dia do jovem? A gente não vai identificar a senhora. Em casa normal, né? Agora andava muito, saía muito, né? Ele era dependente de quem? Ele usava. Usava? Usava droga. O Davi também? Não sei, eu não conhecia. Mas ele chegou a ter um relacionamento com... Eu acredito que sim, porque ele comentou em casa. O que ele falou depois da morte do Davi? Não, eu não vi ele mais. Depois do crime... Não vi mais, ele saiu 5 horas da manhã e não... 5 da manhã? Foi. E não retornou. Retornou mais. A senhora recebeu essa informação de que maneira? Meu sobrinho foi me buscar em casa. Disseram a ele e foi lá me pegar. Reside aqui? É, lá na... Nas proximidades? É. Aqui na Santa Luísa? É. E ele ficava por essa área? Eu venho aqui muitos anos aqui, em frente ao posto. Aí eu aluguei meu ponto e fui alugar outro em outro canto. Certo. Aí ele andava muito por aqui, porque ele estudava aí no Rosalvo também, né? Continuava. Ele chegou a falar para a senhora se tinha medo de alguma coisa? Ou se estava... Não, não. Não. Foi de ontem para cá esse negócio. Quer dizer que do crime que aconteceu na morte do Davi, o ex-namorado dele, ele saiu 5 horas da manhã? Ele saiu logo cedo. Foi lá para o local de crime, inclusive? Ele saiu logo cedo. Aí chegou 3 da manhã. Certo. Aí quando chegou, eu abri a porta, aí ele disse... Eu disse, rapaz, de que hora? Aí ele disse, mas eu estou... Eu vou dormir. Tinha bebido, né? Que passou a noite num bairro, no Cleto. Aí quando foi 5 horas... O barão disse, supostamente, surgiu o convite para sair. Foi. Que eu vi pelas fotos que mandaram para o celular do meu menino. Onde ele estava, com as meninas, com os pessoal. Aí quando foi 5 e pouco, eu me levantei, ele já não estava mais. Aí eu disse, cadê teu irmão? Aí ele disse assim, meu irmão saiu. Pronto. É só viver lá agora. Uma dor muito forte, imagino. A senhora... Boa sorte, né? A polícia, a senhora já conversou com a delegada titular aqui da situação, né? Deve ser intimada também para passar várias informações. Enfim, é um momento muito delicado. Qual o nome da senhora? Miriam. Dona Miriam. Boa sorte para a senhora. Realmente é difícil. Diante do corpo aí do filho de apenas 17 anos, o Alexander Araújo Tenório dos Santos, que passou praticamente 15 horas fora de casa, saiu nas primeiras horas da manhã, aonde esteve com o pessoal da polícia depois que soube da morte do ex-companheiro, esteve lá no local, aqui mesmo na região e depois aparece dessa maneira. Queima de arquivo? Será que de fato tentaram atrapalhar o trabalho da polícia civil? Talvez tentaram, mas agora os trabalhos vão seguir em frente com uma pressão maior para poder chegar até essas pessoas. O rapaz que supostamente teve um relacionamento com o outro jovem, o Davi, que também deve ter sido reconhecido por ele, as pessoas que estariam no bar, tudo isso vai ser levado em consideração, peça de inquérito a partir desse momento. Está aí, o crime que aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos, aqui na região do Salvador Lira, na rua Manuel Omena de Farias. Lauro Lima. Nós vamos voltar a falar sobre esse crime. Nós vamos voltar, porque agora eu vou rapidamente, prioridade para o repórter Evandro Amorim, que tem mais informações a respeito da coletiva da imprensa, que está agora com o secretário de segurança, Evandro. O que temos agora aí? Exatamente, Lauro. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todo secretário de segurança, como você disse, né? Também participa aqui dessa grande coletiva. Secretário, é importante prestar atenção e ter um cuidado especial nessa época do ano, não é? Olha, a segurança pública trabalha em defesa do povo alagoano. E onde tem aglomeração de pessoas, onde tem festas, nós temos que garantir a tranquilidade dessas festas. E assim está sendo feito, como está sendo feito ao longo da nossa gestão, ao longo do governo, onde nós temos nos grandes eventos um índice muito baixo de violência. Então, o planejamento está sendo apresentado, é um planejamento que atende a doutrina de segurança pública, que é a integração das forças. Então, é um planejamento onde sentaram a mesa, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro e que juntos elaboraram esse planejamento e que está sendo apresentado para que a gente possa dar tranquilidade ao povo alagoano nesse momento de festa, porque é uma festa muito especial, principalmente para o povo nordestino e alagoana. secretário, quando a gente fala de época de festejo junino, a gente sempre está lembrando de fogos de artifício, de fogueira, de situações de risco. E de um tempo para cá, a gente está falando de segurança também. Não segurança no que diz respeito ao festejo, mas as festas, por conta do aumento da violência. Tem que ser mais incisivo, tem que... Mais o que, secretário? Primeiro que Alagoas não aumenta a violência. Isso tem que ficar bem claro, até para fortalecer o seu conhecimento. É um trabalho preventivo. É um... Alagoas é um dos poucos estados do Brasil que reduz violência desde o início da sua gestão e que hoje estamos com redução de violência. Estamos já no sétimo mês consecutivo de redução de violência. Agora, onde tem a população, onde vai ter o festejo, onde tem o consumo de álcool, onde vai ter deslocamento de massas, que vão comemorar uma festa, evidentemente, é aquela minoria que quer ir para praticar o delito. A segurança pública vai em TV para dar segurança à sociedade da Laguna do bem. Então, isso é muito importante que essa grande parceria continue. Então, eu aproveito a oportunidade para alertar a questão das queimaduras, a questão das fogueiras, alertar a questão da... Volante e álcool não combina, a lei seca vai estar muito forte nesse período, para que a gente tenha, no final do São João, um grande resultado de redução, ainda mais, de violência em nosso estado. Uma coisa que me ocorreu aqui também é o balão. Balão, nem pensar, né? Balão traz um risco, azaronar... É crime? É crime, é nocivo, provoca incêndios. Então, a gente tem que brincar com muita alegria, muito forró, muitas comidas típicas, mas também com muita responsabilidade. O senhor falou de índices do estado como um todo que vem baixando. É significativo? O senhor tem alguns números aí em mente, secretário? Olha, é extremamente significativo. Primeiro que todas as reportagens que eu assisto nacionalmente, nas pautas dos maiores jornais do Brasil, sempre tem pauta de violência. E a Lagoas não figura mais como um estado violento. A Lagoas, historicamente, durante mais de 10 anos, foi tido como o estado mais violento e Maceió a capital mais violenta. E hoje não existe mais, não está nesse quadro. E o que nós podemos dizer do trabalho atual deste ano é que nós estamos vencendo os nossos números. Então, a gente tem hoje, já como é um governo que reduz, estamos brigando com os próprios números. E que já estamos no sétimo mês. E se Deus quiser, nós iremos para o oitavo mês consecutivo de redução de violência, de mortes violentas aqui no nosso estado. De mortes. Com relação a assaltos, a gente teve nessa madrugada, eu não sei todos os detalhes, mas foi um assalto a um ônibus com um morto, inclusive um policial. A gente percebe que aumenta. Do mês passado, se não me engano, houve uma redução no mês de maio. Mas já em junho, a gente fez uma cobertura aí à noite, foi um assalto atrás do outro, a ônibus, aqui na capital. Na verdade, só uma correção, foi um policial ferido, não é isso? No assalto dessa madrugada. Aumentou em junho? Maio diminuiu. Em junho, a gente imagina que a tendência é aumentar o número de assaltos. De registros, né? Primeiro, o cenário geral, que estamos já há mais de 18 meses com redução de assalto a coletivo, onde o ano passado caímos de 1.100 assaltos a coletivo para 500. Só para a sociedade ter uma noção, o que nós tivemos em um ano, capitais vizinhos nossos, tiveram no mês. Então, o trabalho de combate ao coletivo é um trabalho que é prioritário para a segurança pública, que atinge quem mais precisa do estado, atinge os trabalhadores que ali ganham o seu pão, que dependem desse trabalho. Mas, no caso específico de ontem, foi um assalto a um ônibus intermunicipal, onde tinham policiais dentro do ônibus fazendo seu deslocamento. E que um policial civil foi identificado e que foi... sofreu o atentado por ter sido desidentificado. E o outro policial civil reagiu, baleou um meliante, o outro foi preso e o que foi baleado morreu no confronto. Bom, trabalhando para poder garantir a segurança de todo o estado do cidadão, não é, secretário? Muito trabalho pela frente. Cada dia é um grande desafio. Você trabalhar para neutralizar a maldade da minoria, isso é uma dinâmica constante. Mas, com essa integração que nós temos das forças, com a grande parceria que nós temos com a sociedade alagoana do bem, nós temos certeza que nós iremos fechar esse ano também com um grande resultado. Alagoas, eu volto a dizer, é um dos poucos estados do Brasil que em três anos reduz violência em relação aos números anteriores. Que bacana. Muito obrigado. Só um momento, por favor, que o Lauro tem uma pergunta. É isso, Lauro? Sim, Evandro. Aproveitando a presença do secretário Leymar Júnior, gostaria de saber a respeito desses dois crimes de ontem, desses rapazes que são homossexuais, principalmente em relação ao segundo crime. Pergunta ao secretário, eu sei que homicídios está no caso, que vem trabalhando, mas pergunta para ele, Evandro, se esses crimes têm ligação um com o outro e se são considerados pela polícia crimes de homofobia ou se algo realmente deu errado ali naquela história e os rapazes foram assassinados. Isso que eu gostaria de saber. Pergunta ao secretário, por favor. Com relação aos dois crimes de ontem, um homossexual foi morto e na sequência uma pessoa, ao que parece seria uma testemunha. Esses crimes estão relacionados e existe um crime específico homofóbico aí? Olha, eu não tenho como atestar, até porque é muito recente para dizer qual a linha de investigação. O que eu posso dizer é que eu já fui procurado pelo presidente da Associação dos Guês de Alagoas. Nós já temos a reunião agora, tarde, junto com o delegado de homicídio e com o diretor-geral da Polícia Civil para tratar especificamente desse caso. Ok. Esclarecido, portanto, a polícia vai investigar. Esclarecido não, né? A sua pergunta aí, no caso. A resposta, exatamente. A polícia tem muito o que investigar para poder saber o que aconteceu, mas está trabalhando e atuando com rigor. Com certeza. Nós temos também em Alagoas um dos maiores índices de resolução de inquérito de homicídio. E a imprensa, a sociedade, a testemunha que nós apresentamos aqui coletivas com lotes de homicidas presos. E o crime de homicídio é um dos crimes mais difíceis de fazer uma prisão num período curto de tempo. Por causa do planejamento prévio que é realizado para a prática do crime. Então, mas um grande trabalho do doutor Paulo Serqueira à frente da Polícia Civil, o doutor Eduardo Nero à frente da coordenação de homicídio, todos os agentes, todos os delegados têm dado a resposta muito satisfatória no tocante à resolução desse inquérito. E não ficará impune. Vai ser identificado, vai ser preso e vai ser apresentado à justiça. Para a gente finalizar, secretário, uma sensação que eu tenho, eu que estou chegando aqui a Alagoas há pouco tempo, é assim, existe o homicídio? Sim. Existe o crime? Existe o assalto? Sim. Mas isso nem se compara com a Alagoas de quanto tempo atrás? Olha, se você pegar os números, a estatística de oito anos atrás, até o início do governo, a gente tem uma média de 2.200 homicídios por mês. Chegamos a ter meses aqui de ter 2.400 homicídios. E hoje nós estamos com uma média de 1.800 por mês, não, por ano, por ano. E estamos trabalhando firme para que esse ano a gente consiga derrubar a barreira dos 1.800. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. Sucesso! Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso aí, Lauro. Voltamos aí ao estúdio com você. Não, Evandro, Evandro, segura ele aí. Ó, vê só. Agora é uma curiosidade minha. Eu fiquei sabendo, pergunta ao secretário... É uma curiosidade. Isso, se é verdade. Uma abelhinha veio até mim, sussurrou no meu ouvido, que poderá haver mudanças na estrutura de comando da polícia civil. Pergunta para ele se vai ter mudanças na DEIC e na regional de Arapiraca. Mudanças à vista? Isso. Se for sim... Mudanças à vista? Vê se ele já pode dizer como serão essas mudanças. Pergunta para ele se é verdade primeiro, claro. Ok. Parece que mudanças aí na DEIC de Arapiraca, o senhor já está sabendo de alguma coisa. Tem uma abelhinha que gritou lá no ouvido do Lauro. Tem alguma mudança significativa na região de Arapiraca? Não. Não é mudanças à vista. É realidade. Ah, é? Já houve uma mudança, doutor Fábio assume a DEIC, doutor Mário Jorge volta para a região da Arapiraca e por um motivo de motivar ainda mais os novos desafios. O ser humano e principalmente um profissional de segurança e profissionais de níveis como os dois, eles sempre se renovam com novos desafios. E isso aí tem, doutor Paulo Serqueira, feito algumas mudanças e tem, eu defendo, que a mudança tem que ser constante para que a gente possa sempre ter novos desafios, ter sempre novo ambiente de trabalho e fortalecer o trabalho da segurança pública com o único objetivo, que é melhorar a segurança do povo alagoana. Tá certo. Respondido, portanto, Lauro, aí a sua abelhinha aqui, zum, 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 foi aí você? Sim! Valeu, Evandro! Agradece aí, finalmente, ao nosso secretário, confirmando a informação que nós recebemos aí, portanto, tá feito e valeu, Evandro, brigadão! É a informação que nós recebemos, trata-se realmente já de coisa concreta, de mudanças aí, portanto, na estrutura da nossa polícia civil. Bom, e voltando agora para concluir o assunto, o secretário, ele foi cauteloso, disse que é cedo ainda para falar sobre a morte desse rapaz e do Davi, mas ontem, inclusive, e hoje, Dani, vamos acompanhar, tem essa reunião com o grupo gay de Alagoas, com familiares das vítimas e com a polícia, então vamos acompanhar esta reunião. Ontem, eu até, de certa forma, me emocionei quando comentei a morte do primeiro rapaz, o namorado dele, falando que se fosse um crime de intolerância, se fosse homofobia, que os bandidos tinham realmente que ser presos. começo agora, a partir da morte desse rapaz, a imaginar de forma diferente. Pode não ter sido crime por conta da sexualidade. Alguma coisa pode ter dado errado no primeiro programa. Os caras mataram o Davi, como ele sabia, tinha conhecimento, que eles tinham saído, os três, daí eles disseram, vamos apagar o cara, que ele pode dar com a língua nos dentes. Poderia, estou falando de forma genérica, não baseado no que foi buscado pela polícia, no que já foi verificado e apurado pela polícia, mas estou falando agora no que parece ter acontecido. Então, não, na minha modéstia opinião, desse matuto velho lá da Santana do Ipanema, ali do bairro da Camuxinga, que eu mando um beijo grande, não me parece ter sido crime por homofobia. O primeiro crime, alguma coisa no programa pode ter dado errado, quando esse rapaz aqui, o Davi, foi assassinado. O garoto, o namorado dele, quem originalmente iria para esse encontro, mas ele não quis, eles bebiam juntos, estava todo mundo ali tomando uma festinha, uma bebedeira, o menino falou, eu não vou não, o Alexandre, não, eu não vou não, já bebi, blá blá blá. Os caras, então, que tinham chamado esse daí, foram com o namorado dele. O namorado dele foi morto. Pouco tempo depois, poucas horas depois, o menino foi assassinado. Apenas 17 anos de idade. Um crime realmente pode estar ligado ao outro, e aí, amigo velho, a polícia, inclusive, a essa altura do campeonato, não estou afirmando, mas a essa altura do campeonato, a polícia já deve ter nomes. E, breve, a gente vai estar aqui falando sobre isso, mostrando esses assassinos ou esses suspeitos. Cabeça, quero saber como é que anda a minha turma lá na página no Facebook. Você costuma ver o nosso programa através da página no Facebook, então, é só chamar a linha, né, Nani? Então, deixa eu meter sempre nas canelas para o lado de cá. Ó, já, já eu vou conversar com você. Compartilha aí, deixa o seu recado, deixa a sua reclamação, tv.verde SBT, e compartilha com os seus amigos. Onde quer que você esteja, e os seus amigos também, vai ficar todo mundo de plantão, de plantão Alagoas. Então, daqui a pouquinho, eu vou conversar com você aí na minha página do Facebook, tá bom? Olha, a polícia militar prendeu em flagrante três jovens com drogas, diversos comprovantes de depósito bancário. Isso foi lá no Bendito Bentes, Magia. Olha que história, cara. Você vai, daqui a pouco, acompanhar, mas eu quero só um pedacinho da conversa aí para você entender um pouco da história. Vamos ver. E olha só a organização. Comprovantes de depósitos, guias de depósitos, no qual a polícia começa a levantar que esse tipo de depósito corresponde ao pagamento do entorpecente. A gente vai contar rapidamente aqui, por alto. Olha só, comprovante de R$ 300,00, R$ 550,00, vai somando você que está em casa, R$ 120,00, tem outro de R$ 100,00, temos aqui R$ 400,00. Pois é, daqui a pouquinho, essa história é completa na tela do nosso plantão, viu? Um assalto ao ônibus interestadual terminou em tiroteio e morte. Foi lá na cidade de São Miguel dos Campos. Um policial civil foi baleado durante o confronto com os assaltantes, inclusive um dos ladrões morreu. Vai comer capim pela raiz. Fábio Araújo, na tela do plantão, conta a história pra gente. Olha, Lauro, final da noite da última quarta-feira, nossa equipe veio até o maior hospital público de Alagoas, o Hospital Geral do Estado. Deu entrada aqui um agente da Polícia Civil baleado em um confronto que aconteceu em um ônibus da empresa Rio Alagoas que seguia com destino a São Miguel dos Campos. O policial identificado como Jailson Gomes das Neves estava em diligência, indo para uma determinada cidade do interior quando revidou um assalto que aconteceu por duas pessoas que embarcaram em Maceió, sentido também ao interior. E ali, na descida da rodovia, logo na entrada da cidade, anunciando o assalto, infelizmente aconteceu esse revide. Um dos criminosos morreu nesse confronto, entrando em óbito lá mesmo no local. E um outro jovem conseguiu... foi preso pela polícia e está na cesta regional de São Miguel dos Campos. Eu cheguei a ligar para o delegado de plantão na cesta regional, o doutor João Marcelo, que estava em plena diligência e estava fazendo todos os levantamentos, então não tinha nesse momento maiores informações. Mas disse que, de fato, além do policial civil da Delegacia de Homicídios, aqui em Maceió, tinha um escrivão da Polícia Civil que não foi atingido. A não ser o Jailson Gomes das Neves, que recebeu um disparo no rosto, passou por uma tomografia e também tão logo entrou num procedimento cirúrgico aqui no Hospital Geraldo Estado. Um dos policiais civis chegou a reconhecer a foto do jovem que foi preso, que também participou do assalto, e disse que este criminoso entrou em uma determinada delegacia aqui na capital na semana passada e foi liberado na audiência de custódia da Justiça. Ou seja, um jovem que praticou um assalto, foi preso, foi liberado pela Justiça e se envolve mais uma vez em um assalto em um ônibus da empresa Rio Alagoas em plena rodovia federal aqui no estado de Alagoas, onde, infelizmente, o policial civil acabou sendo atingido. Nessas imagens que vocês observam, essa primeira pessoa, esse rapaz, esse jovem sem camisa, é um dos passageiros do ônibus que acabou sendo atingido. Não se sabe de onde partiu esse tiro, mas ele estava no ônibus e recebeu um tiro no peito. Ele está também passando por um procedimento cirúrgico aqui, entrando de madrugada dentro no Hospital Geral do Estado. Já a segunda imagem que vocês notam, esse sim, é o Jailson Gomes das Neves. Há uma aglomeração muito grande de policiais civis, inclusive familiares, que ainda não têm detalhes do que de fato aconteceu. Conforme eu disse, eu liguei para o delegado, o João Marcelo, que está fazendo todos os levantamentos e maiores informações ao decorrer aqui do plantão Alagoas. Lauro Lima. Olha, daqui a pouquinho, a gente volta com... Obrigado, Fábio. A gente volta com informações a respeito do estado de saúde dos demais baleados nesse confronto aí. O policial civil, os passageiros, o bandido morreu, tomou chumbo imerecidamente. Não desejo mal a ninguém. Manda até os sentimentos para a família dele. Mas entre ele, o policial e as pessoas de bem, que vá o bandido. Ó, daqui a pouquinho, hein, assaltantes armados abordaram uma van dos Correios e roubaram a mercadoria que seria entregue lá no meu querido Bill, lá no Benito Bentes, amigo. Você vai vendo aí que o relógio marca 11 horas, 49 minutos. A van vai passando pela rua, os bandidos se dividem, se dividem e fazem a abordagem da van. Fazem a abordagem da van e você vai acompanhando aí. Veja só a forma como eles avançam sobre o carro, sobre a viatura dos Correios, lá no Benito Bentes, tudo que seria entregue aí, o material que seria entregue. Deus de misericórdia, os caras não se contentam, vão correndo, vão correndo. Vejam, foi no dia 19, antes de ontem, perto do meio-dia, 11 horas e 49 minutos, o relógio vai marcando. Incrível como eles fizeram o cerco, viu? Como eles fizeram o cerco lá na van e aí procederam ao assalto. Vejam que eles se dividem, se dividem e fazem o assalto. Vejam como eles se dividem e abordam a van. Misericórdia, meu. Meu Deus. Ó, você vai ver isso aí daqui a pouquinho. É uma história complicada, meu velho. Ninguém está aguentando mais. Não dá para aguentar. O povo está cansado. O povo está cansado, gente. Imagina o coitado do trabalhador. Imagina o coitado do trabalhador. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho essa história completa. Vem para cá, porque agora eu quero mostrar que a Polícia Federal em Alagoas apreendeu mais de uma tonelada de maconha que vinha sendo transportada em caixas de som. Ai, 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 cabeça. Vinha lá de Foz do Iguaçu, rapaz, do Paraná. É, a maconha dançarina. Vinha para cá, meu filho, para Maceió. As caixas de som foram retiradas na delegacia da Receita Federal. Aí foram retidas, melhor dizendo, onde surgiu a suspeita de tráfico. Claro, as caixinhas e os caras olharam assim, como é que é? Essas caixas estão muito loucas, estão muito doidas. Vamos ver. E aí, quando os caras abriram as caixas, descobriram vários tabletes de maconha, viu? Aí, as maconhas, tal, 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 tal. Italine Marques, com os detalhes agora na tela do plantão. Italine. Olha, essa droga foi apreendida ontem no fim da tarde pela Polícia Federal na sede da Receita Federal, que também fica aqui no bairro do Jaraguá, em Maceió. A Polícia Federal ainda está investigando esse caso, né? E o inquérito deve ser concluído em 30 dias, podendo ser prorrogado. Ainda não se sabe quem seria o destinatário dessa droga, mas é certo que ela vinha aqui para Maceió. Quem está aqui comigo é o delegado da Polícia Federal, Agnaldo Mendonça Alves. É certeza que a droga vinha aqui para Maceió. A Polícia Federal recebeu na tarde de ontem a notícia vinda diretamente da Receita Federal que existia lá naquele local uma mercadoria suspeita. Diante dessa situação, nós encaminhamos uma equipe de policiais federais que, chegando ao local, realmente constataram a existência da droga. A droga foi apreendida, foi instaurada um inquérito policial na tarde de ontem, início da noite, e agora a Polícia Federal está dando andamento às investigações para apurar quem seriam os responsáveis pela mercadoria ilícita. Vocês estão apurando ainda, mas há algum suspeito de quem enviou essa droga e quem iria recebê-la aqui em Maceió? Sim, essas questões estão sendo apuradas em sigilo, que o inquérito merece, então nós não podemos divulgar ainda nomes ou pessoas que sejam suspeitas. A droga estava dentro de caixas de som e esses caixas tinham sido apreendidos pela Receita Federal. Sim, a Receita Federal no procedimento de fiscalização já havia retido essa mercadoria e identificando elementos suspeitos noticiaram à Polícia Federal que imediatamente se dirigiu ao local para fazer a apreensão da droga. Rapaz, vou te contar um negócio. Os caras inventam de tudo, cabeça, para transportar a porcaria dessa droga. Ainda bem que as polícias federal, civil, rodovéria federal, militar, está todo mundo ligado na história. E aí, não tem para ninguém. Aí, nesse caso, não tem promoção. Agora, aqui tem. E tem, está recheado. Aqui tem, minha amiga Carilha. Olha lá, boa tarde, beleza? Ó, o Marcos fez hoje na Nascida Chováis logo cedo. Estive lá fazendo visita a minha querida amiga Camília, a galera toda lá na Baixanácia. Rapaz, que beleza. Olha só, a panela de pressão me dá uma para cá, Tá surtido, uma minha e uma sua. Tá surtido, tá surtido. Olha só, a panela de pressão essa daqui, olha, 4 litros e meio hoje na Nascida Chováis. Olha, Lauro. Show, Lauro, show de bola. Muito bonito. Essa daqui, pessoal, era 79,90. Quanto era, Camília? Era 79. Eu já estava barato. Mas hoje na Nascida Chováis, hoje, na Nascida, o pessoal vai pagar 29,90 hoje. Como é que é? Para fazer aquele mal que eu vou contar amanhã para o jogo, né? Aquela feijoada, 29,90. 29,90 hoje. 29,90. Pega a cabeça, é tua. 29,90. Tá bom, hein? E aqui, meu amigão, olha. Ah, essa é a, essa é a, blusa do Brasil. Lindas blusas, amanhã um jogão do Brasil aí, você tem que comprar sua blusa. Veste bem, gostoso, tecido legal. Show de bola, aquela delícia essa blusa. Pessoal, blusa que era 30 reais, amanhã hoje você vai pagar a Nascida Chováis 3,90. 3,90 por uma dessa? É blusa 3,90, na Nascida 3,90. É 3,90, meu filho. Joga, joga, Lauro, 3,90 amanhã. Mais de 100. Olha, e bandeira, bandeira, vamos torcer pelo Brasil, gente. Isso mesmo, colocar no carro, na sua casa. É ordem e progresso, é o Brasil. Bandeira do Brasil, gigante, minha amiga, 2,90, 2,90. 2,90. 2,90, na Nascida, só 2,90. É bandeira, é bandeira, Lauro. Bandeira, bandeira, 2,90, 2,90. Olha, agora, show de bola mesmo nesse lençol. Ô, Lapa. Ó, Lauro, se pisar, pagou, viu, Lauro? Pisou, pagou aqui, olha. Aqui é a Lapa de lençol, gigante, gigante. Eu já peguei até o macete. É o King, é o King, Lauro, olha só. Esse é o King, né? Olha como ele é grande, pessoal, olha só, eu tô vendo o lençol. Muito bacana. Gigante, lençol casal gigante. Cada estampa bonita. É o King, na Nascida, vai pagar 9,90, só 9,90, isso. 9,90. Olha, lençol demais, é muito lençol, 9,90, 9,90. Muito bacana, muito legal. E a Cama Box, opa, Lapa Box casal, essa daqui é show, essa é show, Lapa. Olha o show de bola. Essa é show de bola, essa é show. Essa aqui, amigo, é. Ó, pessoal, Cama Box, Nascida e Chavais, de 399, vai pagar, vai pagar 259, se você preferir, fica 10 vezes, 10 vezes, quer pular? É a cabeça, quer pular? É a cabeça, quer pular? Se você preferir, Nascida e Chavais, fica sabe quanto, Nascida e Chavais? 10 vezes, de 29,90. 10 vezes, de 29,90. Essa aqui, quebra não, quebra não. Essa não quebra muito. Essa é show. 10 vezes, de 29,90, hoje é Nascida. Lembrando que amanhã, a partir do meu dia, o comércio está aberto, o Nascida e Chavais está aberto amanhã. Vamos que vamos. Bora lá, Lauro, valeu. Vamos embora, valeu, Camille. Um abraço, até amanhã então, amanhã não esquece, não esquece, tem aquela vermelha e branca para você trazer. Dani, Dona Aline não se encontra, vamos que vamos, vamos que vamos. Ô, ô, Magia, o cara, o cara é um cantor famoso. É, bonitão, assim feito eu, entendeu? Esse corpinho assim, de bailarina espanhol, tudo. Só que o cara, arrastou uma multidão, lá na orla da praia de Ponta Verde, rapaz, meu amigo, meio mundo de fã, enlouqueceu, as minhas tudo puxando os cabelos, Lauro Lima, Lauro, ô, não, não, não era comigo não, era com Luan Santana, meu filho. Rapaz, deixa eu ver um pouquinho do chão do cabra, que foi bom, viu? Vamos ver. Guarda esse prédio, dezenas de prédios lá na praia, e você vai ver já já como é que foi o show do cara, veio aqui pra gravar um projeto especial, foi muito bacana. Ele convidou a galera pela rede social dele, lá no Instagram, olha galera, tô lá, eu, meu amigo, Laurão, vamos que vamos. As meninas foram, todas elas, já já a gente mostra. Olha, a polícia militar prendeu em flagrante três jovens, os caras tinham droga, diversos comprovantes de depósito bancário, isso foi lá no Benedito Bentes, e na abordagem, os três eram assim, não, não, eu não conheci ele não, e você conhece aquele? Não, não conhece não, meu filho, mas vocês estão dentro do carro, vocês três, não, não, e você motorista? Não, eu tô aqui fazendo uma corrida, eu sou de aplicativo, os caras do quinto batalhão olharam assim, ó, vamos ver aqui, o celular de vocês aqui, aqui umas conversinhas suspeitas e tal, os caras, é o seguinte, vamos lá para a autoridade policial, e vocês se explicam por lá, Fábio Araújo, me dá essa história agora, na tela do plantão, Muito bem, Lauro, estamos em um local que você e que toda a sociedade conhece, Central de Flagrantes no bairro do Farol, isso aqui é um ponto onde a polícia militar conduz várias pessoas envolvidas em crimes aqui na capital, na história de hoje, o tráfico de drogas, o tráfico de drogas que muitas vezes tenta burlar a segurança pública aqui do estado, mas o pessoal já está preparado e consegue em abordagens fazer esse tipo de apreensão, força tática do 5º batalhão atuando na área do Benedito Bentes, lógico, conduzidos, Hudson Reis Santos, de 30 anos, Diego Santos Lopes de Lima, de 23 anos, e William dos Santos Matias, de 19 anos, o pessoal da polícia resolveu fazer uma abordagem no veículo e encontrou, além desse entorpecente, os aparelhos celulares que até então pertence aos conduzidos aqui para a delegacia, e olha só a organização, comprovantes de depósitos, guias de depósitos, no qual a polícia começa a levantar que esse tipo de depósito corresponde ao pagamento do entorpecente, a gente vai contar rapidamente aqui por alto, olha só, comprovante de 300 reais, 550 reais, vai somando você que está em casa, 120 reais, tem outro de 100, temos aqui 400 reais, mais 650 reais, com mais 400 reais, mais 200, 410, mil reais, por aí vocês tiram uma ideia de como o tráfico de drogas consegue fazer uma movimentação muito grande financeira aqui no estado e em todo o Brasil onde acontece, e aqui são pequenos rascunhos onde também eles colocam os nomes e o valor que fulano, cicrano está devendo, eu vou conversar aqui com o comandante dessa guarnição, daqui a pouco a gente tenta conversar com os meninos aqui, o cabeça está mostrando para você em casa, todo o material que foi tirado de circulação, e que realmente é um trabalho difícil e árduo da polícia militar, na verdade é um trabalho incansável, porque a gente sabe que o combate às drogas não tem prazo para terminar, não é isso, essa foi uma abordagem normal que vocês fizeram, suspeitaram desse veículo Corsa, fizeram a abordagem, na revista no carro material. É positivo, em parte é como você falou, só que nessa situação, estávamos em abordagens, juntamente com a equipe da supervisão do batalhão, também a força tarefa, e a equipe que autuou aí foi a força tática. É um conjunto de equipes que fazem esse trabalho na área do 5º Batalhão. O veículo demonstrou, fez algum movimento brusco, vocês simplesmente olharam para o carro, viram que tinha três ocupantes, e falaram, aqui deve ter alguma coisa. Pois é, como eu estava complementando, essas abordagens que são feitas a ônibus, a veículos, a motos, esse tipo de abordagem, que está sendo feita na área do 5º Batalhão, quando avistamos um veículo, que vinha em atitude suspeita, nele, na abordagem, foi detectado esses três elementos, que após uma verificação interna veicular, foi encontrado esse material, esse listo aí. O que o condutor falou para os senhores? Inicialmente, eles, nenhum se conheciam, né? O condutor informou que era motorista de Uber, e que estaria fazendo uma corrida. E os outros dois elementos, engraçado que era a mesma corrida, e nenhum dos dois se conheciam, nenhum dos dois sabia nome, nem nada um do outro. E ao conduzir as perguntas, as indagações, começou as contradições também, que quem mente, começa a se contradizer, não é verdade? Aí o que acontece? O motorista de Uber informou que teria uma corrida, porém que o militar, quando pediu que ele mostrasse o aplicativo, ele meio que titubeou, e não mostrou aplicativo nenhum. Na verdade, quando ele abriu o celular, foi observado que teria as conversas, justamente com esses elementos que ele estava conduzindo. Quer dizer, levando a crer que eles se conheciam. Já já a gente volta para esse assunto, vou com o repórter Evandro Amorim, está lá no HGE, e vai fazer um apelo importante aqui, direto no plantão Alagoas. Ô Evandro, qual seria o apelo, hein? Que é que o rapaz aí está precisando... Pois é, Lauro. Aqui no HGE, a situação é dramática para uma família. E vai fazer um apelo importante... Ó, a gente volta já já lá, a gente está com um probleminha técnico, a gente volta já já com o Evandro, tá? Enquanto isso, deixa eu falar o seguinte, de acordo com a polícia, aquela droga, que aqui os três, vocês viram que três pessoas foram presas, dentro de um carro, os três estavam dentro do mesmo carro, tá? Destino lá ao bairro de Ipioca, no litoral norte. Inclusive, um dos detidos é filho de um policial militar, infelizmente, né? O outro já tem passagem pela polícia, com acusações de homicídio. Na segunda parte da matéria, a gente vai ver o de sexto sair com a reportagem do Fábio Araújo. Fabão! Bom, aqui está claro e evidente que trata-se de trafo de drogas e pesado, né? A gente observa, inclusive, nessa anotação aí, nesse caderninho, tem vários nomes aí, isso deve ajudar bastante a Polícia Civil a chegar nessas pessoas. Tanto os compradores, quem sabe os fornecedores. Com certeza, com certeza. Existe um material rico aí e com certeza os colegas da Polícia Civil vão tomar conhecimento e começar a fazer as preliminares para tentar encontrar a fonte de onde vem esse pequeno, que para a gente, eu acredito que é pequeno, pequena quantidade de drogas é onde deve ter muito mais. Até porque hoje o tráfico de drogas, eles procuram andar com quantidades menores em alguns casos para dizer, não, eu sou usuário de drogas, então posso ser liberado, mas é equívoco total, né? Um trabalho minucioso dos senhores detecta na hora quando é tráfico e quando não é. Positivo. Apesar do esforço enorme deles aí tentar enganar e dar informações negativas para a polícia, inclusive citando que nada conhece, nada sabe sobre o tráfico, mas eu acredito que esse tablet não caiu do céu dentro do carro dele, né? Com certeza. Mas isso vai ser investigado pela Polícia Civil e é o trabalho deles e eles vão fazer com muita competência. Parabéns aqui ao pessoal da Força Tática do Quinto Batalhão. Polícia Militar, de uma maneira geral, que estão apertando o cerco, estão incomodando, na verdade, os traficantes na área do Benedito Bentes. Agora o que chama atenção óbvio é a questão de estar em um carro supostamente de um aplicativo, não tem um aplicativo, não foi encontrado no aparelho celular, dois ocupantes indo para o mesmo local e essas pessoas não se conhecem. Isso só se for em um ônibus, né? Que as pessoas não se conheçam, mas um aplicativo em um carro, isso realmente não corresponde. Bom, o Hudson é esse aqui, daqui a pouco vai ser ouvido, você quer falar alguma coisa, Hudson? Você faz, você é motorista de aplicativo, de fato? Parece que tem um aqui que é filho de alguém da Polícia Militar, né? Já tem, parece que um dele, quem seria aqui? Esse aqui, né? O Hudson, parece que não entendeu bem os conselhos e o trabalho do pai, obviamente que não tem nada a ver, mas a gente faz questão de mostrar, porque o pai faz um trabalho de combate e o filho faz um trabalho de associação, de facilitar o tráfico ou de repente ser até o próprio traficante, isso a Polícia Civil é que vai levantar aqui, não está correspondendo com as diretrizes e a disciplina que a família deu em casa. Está no caminho errado e acaba levando a pior. Você quer falar alguma coisa, filho? Ninguém quer falar nada aqui, William, você quer falar alguma coisa? Você já foi ouvido? Como é que foi lá o papo com o delegado? Você é traficante? Ia para a Ipioca? Ia entregar para quem a droga? É, não querem falar nada, né? Mas esse aqui parece que já rodou antes. Tem uma acusação de quando menor de homicídio. Homicídio. Por isso que não quer falar nada, não quer mostrar o rosto, porque aí de repente alguém pode reconhecer de alguma coisa, né? Está aqui, ó. Trabalho do pessoal da Força Tática do 5º Batalhão. Como resultado, entorpecente, tirado de circulação, que segundo eles iria para a Ipioca, não é isso? Sairia do Benedito Bentes para a Ipioca. A partir daqui, desse ponto, a Polícia Militar faz a sua parte, agora está entregue para o pessoal da Polícia Civil, que tem que investigar, tem que cair em campo e procurar saber para onde iria esse entorpecente, da onde saiu para onde seguir. A Polícia Militar já fez a sua parte e aqui termina essa história de um trio que se deu mal nessa última noite no Benedito Bentes. Hudson Reis, Santos, 30 anos, Diego Santos Lopes, de Lima, de 23, e William Dos Santos Matias, de 19 anos, que quando menor já meteu chumbo grosso. E agora cai mais uma vez por trafo de drogas. Lauro Legão. E muita droga por sinal, Fábio. Vamos agora sim ao HG com o repórter Evandro Amorim. Evandro, E aí, qual seria o apelo desse rapaz? O que ele precisa da gente, hein? Olá, mais uma vez. Então, esse jovem que está aqui está com o pai dele de 71 anos na sala de medicação aguardando que um especialista venha internar. Na verdade, ele vai contar o caso, o drama do pai dele que está com o fêmur quebrado. ele já está, o idoso de 71 anos, já está na sala de medicação. Mas você está aqui no hospital ou seu pai está aguardando o médico há mais de 13 horas. É isso mesmo? O que está acontecendo? Correto. Chegamos aqui por volta de 11 horas ontem, às 23 horas e pronto, fomos logo atendidos. Passou pela triagem, após isso, ele foi medicado e disse o seguinte, olha, o médico cirurgião vascular já encerrou o expediente só amanhã de manhã. até aí tranquilo, fazer o que? Beleza. Quando foi de manhã disseram, ele chegou, 8 horas, 8 horas, 8 horas, beleza. Só que deu 12 horas, 11 horas, vai dar uma hora e nada, certo? Fui até a ouvidoria falar com a dona Amparo, ela foi muito solista, ouviu minha queixa e procurou resolver, só que até agora nada. E ele está lá, ele é cego, ele está sondado, ele usa a fralda e está lá sem ter o ponto de atendimento. Não só ele, como outros pacientes que estão lá na mesma situação que ele. Quantos? Olha, tem em torno de uns 12 a 13, certo? Pelo que eu entendi, que a dona Amparo da ouvidoria, pelo que eu entendi, não sei se procede, só um cirurgião vascular, pelo que eu entendi, certo? Então, a situação é essa, né? Eu peço que alguém ouça isso aí e tenha poder de resolver para que não só meu pai, mas como outros não passem por isso novamente, entendeu? Além do médico, o que está precisando mais, seu pai? Só precisa de uma avaliação, só dizer se ele vai ser interno, se vai ser medicado, somente isso. Mas ele já está dentro do hospital, ele está recebendo alimentação, fralda e tudo mais? Não, não recebendo nada. Eles só colocaram, eles foram medicados ontem, o exame de sangue, né? O clínico atendeu eles, olha, até onde eu posso, já fiz o clínico, o clínico já atendeu e passou para o cirurgião vascular, que até agora nada, né? Mas quando estávamos aqui, já chegou dois funcionários do HGE querendo saber o que se tratava para procurar resolver. Só após a imprensa, sistema opinião, chegar aqui, né? Que eu quero ressaltar que é uma das poucas mídias aqui em Alagoas que dá voz e vê o cidadão. Bom, a gente espera, boa sorte aí para você e para o pai, né, Lauro, que essa situação seja resolvida, porque como ele disse, não é só o pai dele que está aguardando. Foi sim medicado, ok, está na sala de medicação, mas segundo o telespectador e a pessoa aqui, está aguardando ainda a visita do médico e precisa de alimentação e outras coisas mais. Tem um pessoal aqui da assessoria que vai falar com a gente? A gente está ao vivo aqui. Por escrito, eles vão ser atendidos? Eles estão... Fala isso para a gente aqui, por favor, sem mostrar, pode ser? Não? Ok, tem uma pessoa aqui representante do HGE, Lauro, que está dizendo que o pai já está internado. Se está internado, é o posicionamento do HGE. O que está dizendo esse senhor aqui, esse homem que tem o pai de 71 anos, é que o pai dele, de 71 anos, está na sala de medicação e falta o médico, não recebeu alimentação. Se isso é obrigação ou não, a gente aguarda, portanto, a nota do hospital, a manifestação do hospital. Lauro? Bem, Evandro, vamos então aguardar essa manifestação por parte da direção do HGE, essa manifestação oficial, porque até agora não foi uma manifestação oficial, né? A gente aguarda aí para saber. O fato de dar a entrada na unidade hospitalar, nem sempre significa dizer que está recebendo atendimento médico. tem uma diferença aí. Então, vamos aguardar, está franqueado, vamos aguardar o posicionamento oficial do HGE. Olha, uma ação ousada de cinco bandidos foi flagrada por câmeras de segurança e um estabelecimento comercial lá no Benedito Bentes. O bando abordou um avan dos correios e roubou mercadorias que seriam entregues lá mesmo no Benedito Bentes. E é porque o destino atalho, isso aqui é para fulano, isso aqui é para cabeça, isso aqui é para magia, ninguém recebeu. Por que, Batista Filho? Na tela do plantão, quem vai explicar é você. Lauro, veja só, isso aconteceu por volta de 11h40, 11h40, entre 11h40 e 11h50. Nós vamos colocar no ar agora um vídeo em que aparece exatamente o horário em que aconteceu o fato. Presta atenção, no vídeo que você vai ver agora, que você está vendo agora, olha, mostra claramente o momento em que cinco elementos atacam essa van de entrega de encomendas do Correio. Olha só, a violência é muito grande. Um deles aponta a arma para o parabrisa do veículo, obrigando a parar enquanto os demais abordam as laterais. São duas pessoas que trabalham no Correio que estavam nesse carro, o motorista e um ajudante. Eles estavam nessa área do Frei Damião, exatamente na Avenida Mundau, para fazer a entrega de encomendas. Eles levaram o que puderam, fugiram e entraram e foram em direção à grota ali do Frei Damião. A polícia espera que com essas imagens que você está vendo agora, alguém seja identificado. Quem conhece esses elementos deve identificá-los. Aí faz o seguinte, liga para 181, que é o telefone da polícia e diga o que você pode e diga o que você sabe para poder ajudar a polícia a encontrar esses elementos. Esse assalto aconteceu, gente, você viu aí a hora, entre 11h45 e 11h50. Um absurdo. Isso pela manhã. Se você tiver informação, faça isso. Ligue para 181. A polícia fez uma batida por ali, fez uma incursão naquela região para tentar identificar os bandidos, mas, infelizmente, até agora, ninguém foi preso. Lauro. Ok, Batista, realmente, é até triste de se ver uma imagem dessa, porque isso mostra, inclusive, uma certa falência do poder estatal. Nós entrevistamos, agora há pouco, ao vivo, o secretário Lima Júnior, da Segurança e Defesa Social, onde ele diz que Alagoas vem diminuindo os índices de violência, mas nós ainda vemos imagens iguais. Isso aí não é imagem para se ver. Bandidos, quando cinco bandidos atacam um veículo oficial, isso é oficial, é dos Correios, em uma via pública, uma quadrilha. Significa que eles estão mandando no pedaço. Conhecem horários de patrulhamento, conhecem o deslocamento das viaturas e essa cena aí, parece urubu atrás da carniça. Vê só, o motorista, coitado, ele acelera o veículo e os bandidos vão lá para cima, correndo atrás do veículo. É impressionante. Já são os bandidos ali? Vem dar novamente, os bandidos é que saem com o carro, não é magia? O cara é rendido, é isso mesmo, é isso, é verdade, é verdade. Os bandidos saem dirigindo o carro e os outros vão dizendo leva eu, leva eu, leva eu. É isso mesmo, puxam, puxam os trabalhadores colocados lá dentro no furgão, o outro, esse agora que vai entrar é o motorista, está vendo? E o cara acelera e quase derruba lá o motorista. Então os dois funcionários, um, dois, três, quatro, cinco e o que está dirigindo, são seis. É, cinco urubus aí e um urubu mestre dirigindo o carro. Pelo menos seis bandidos participam dessa ação. Cara, isso aí é de lascar. Ó, o cara atravessa na frente do veículo, aponta uma arma e os outros estava tudo armado. Isso aí é típico de uma abordagem de quem já sabia o que iria fazer. Como é que chama, rapaz, lá no interiorzão, velho, lá em Santana do Ipanema, quando os caras fazem uma interceptação assim no meio do... Quase um arapuca, rapaz. A Dana é que sabe esse nome direitinho. Cara, aí você ataca ali, ó, não tem como o cara se livrar de um ataque desse não, meu irmão. Tocaia, Dana, eu nem disse que ela sabia. Isso é típico de tocaia, meu velho. Isso é uma tocaia que é na linguagem, né, é a cocó, na linguagem dos malandros, eles chamam de cocó, mas lá em nós é tocaia. Antigamente, os caras faziam tocaia desse, o bando de Lampião fazia esse tipo de tocaia, a polícia fazia esse tipo de tocaia pra pegar os cangaceiros e muito tempo depois fazia-se esse tipo de tocaia pra matar os pistoleiros. O que aconteceu muito aqui em Alagoas, amigo velho? E agora eu vendo essa imagem urbana, isso acontece na capital, os caras fizeram uma tocaia pra roubar o carro dos correios com tudo que tinha lá dentro e olha que pode até ter os caras, se eles estavam esperando, eles sabiam o que tinha ali dentro, sabiam o que tinha ali dentro. Ó, vai que tem aparelho disso, tem aquilo, tem entrega boa, a quadrinha inteira, isso aí tem que ser investigado a fundo, a fundo, porque não é pelo que mostram as imagens uma ação aleatória, à toa, não, não é, foi planejado, foi organizado e os caras estavam ali já esperando esse carro aí passar. Eu, isso me chamou atenção também, ô Magia, mas eu não queria nem comentar, mas já que você tocou no assunto, olha Dani, o Magia, eu não ia tocar nesse assunto, eu acho, porque o motorista, eles não estão usando roupas dos correios, o motorista, inclusive, você pode voltar a imagem aí, que ele está até de bermuda, está de bermuda, ele está bem, pode, vamos ver aqui, direitinho, me ajuda você que está em casa também, presta atenção, ó, eles vão tirar o primeiro, que é o ajudante, é o cara que está no carona, vê só, vê só a roupa que ele, vamos prestar bem atenção direitinho aí, para ninguém dizer que eu estou ficando abiscoitado, ó, esse daí, é o ajudante, parece estar com a camisa dos correios, vamos ver só se ele está de bermuda, está de calça, se ele está de calça, está bem, está trajado, agora, vem o motorista ali com a bermuda, e parece ser uma camisa dos correios, é porque os correios tem esse tipo, essa bermuda azul, os caras usam, é isso mesmo, os caras usam realmente esse tipo, é o traje oficial, é o traje oficial, eles usam, né, sobretudo a gente aqui que está na, perto da praia, né, e tal, então vejam aí, realmente, eles estão com uniforme, estão com uniforme, eu vou voltar agora com o repórter Evandro Amorim, Evandro Amorim agora trazendo informações direto lá do HGE sobre o estado de saúde dos baleados lá naquele tiroteio, naquele confronto lá em São Miguel dos Campos, bandidos que entraram no ônibus, ônibus que tentaram, né, Evandro, assaltar, policial ficou ferido, outras duas pessoas, conta aí o estado de saúde delas, como ficaram agora essas pessoas, como é que elas estão nesse instante? Pois é, Lauro, olha, eles estão bem, o motorista, que é o Flaviano dos Santos Oliveira, de 34 anos, ele passou por uma cirurgia, está no pós-cirúrgico, em recuperação, está consciente e está tudo ok, o estado de saúde dele é estável. Já o policial, que é o Jailson Gomes das Neves, de 37 anos, ele que recebeu um tiro e segundo informações aqui da assessoria do hospital, Lauro, o tiro, ele teria entrado próximo à nuca ou na cabeça e está alojado, a bala, está alojado atrás do globo ocular, atrás do olho, é uma situação delicada, mas ele está bem, viu, está falando, conversando com todo mundo, mas a bala está, segundo a assessoria aqui do hospital, atrás do globo ocular, então o médico tem que aguardar ainda algumas horas para poder ver o que vai acontecer. Segunda informação aqui da assessoria, Lauro, nesses casos em que a bala fica num ponto delicado que pode comprometer algum nervo óptico, nesse caso, ou então até o cérebro da pessoa ou o coração, enfim, algum órgão importante, o médico tem que aguardar para poder ver se a bala se desloca. Se o projétil, vulgarmente falando com bala, ele se deslocar, aí sim é que tem que acontecer a cirurgia ou a pessoa em muitos casos, me disse aqui a assessoria, convive para toda a vida com aquele projétil ou com aquele objeto no corpo. Esse policial, portanto, que foi vítima de um tiro, repito, próximo ao pescoço, cabeça, a bala está alojada atrás do globo ocular, atrás do olho. Ele vai passar por uma avaliação médica nas próximas horas e aí ele poderá ser cirurgiado, pode ser submetido a uma cirurgia. Ele tem 37 anos. Já o motorista que foi ferido, ele passou pelo procedimento cirúrgico e graças a Deus está consciente e está bem se recuperando desse grande susto aí, né? Trabalhadores identificados numa situação absurda de mais um assalto a coletivo, mais um assalto a ônibus aqui no nosso estado, não é, Lauro? Mas a boa notícia é que está todo mundo bem, que bom, e a gente espera que essa bala aí seja logo retirada ou que esse policial possa conviver com saúde e dignidade para sempre, né? Para toda a vida, não é, Lauro? Voltamos ao estúdio. É verdade, Evandro. Muito obrigado, então, pelas informações. Desejo pronta a recuperação a todos envolvidos nesse tiroteio que foram baleados, principalmente o policial civil que enfrentou com coragem esses bandidos, viu? Então, eu desejo toda a recuperação para ele que daqui a pouco ele volte a fazer isso, a nos defender, a defender a sociedade desses bandidos, desses ladrões, desses balanjos. Olha, uma família denuncia que uma criança de um ano morreu após passar por uma intervenção cirúrgica em um posto de saúde no bairro da Xanda Jaqueira. Em um minutinho eu vou contar essa história aqui para vocês, viu? Dá só um minuto, você vai ver a criança lá na Xanda Jaqueira um aninho de vida pode ter sido segundo os familiares negligência médica que provocou a morte dela. Já, já aqui no nosso plantão porque agora presta bem atenção. Gente, ó, agora eu tenho uma dica para quem vive sempre correndo atrás de alguma coisa, viu? É hora de chegar na frente, de estudar na UNIP, uma instituição de excelência presente em diversas cidades do Brasil e é o lugar perfeito para você abrir as portas do mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque na UNIP você pode. E pagando a partir de R$169,00 por mês você aprende com os melhores professores e conta com uma infraestrutura completa. Ah, se empolgou, né? E tem mais, o vestibular é grátis e você paga apenas R$50,00 pela matrícula. Então ligue agora 0800-725-0045 ou acesse aquivocepode.com.br e comece já a mudar de vida na UNIP porque na UNIP você pode. Ontem nós mostramos o caso do bebê que morreu por causa da demora no atendimento à mãe gestante lá de Teutônio Vilela. A história que vocês vão acompanhar agora aconteceu em Maceió. Uma família de uma criança de um ano né? A família denuncia que uma criança de um ano de idade morreu após passar por uma intervenção cirúrgica em um posto de saúde no bairro da Chama Jaqueira. Essa família a família da criança falou com exclusividade sobre o caso e denuncia e denuncia um possível erro médico. Quem vai contar essa história pra gente repito com exclusividade é o repórter Watson Correia na tela do plantão Watson. Neste vídeo quem aparece é Maria Isadora da Silva Lima de um ano e meio de idade. A família denuncia que um erro médico teria matado a criança neste posto de saúde que fica no bairro da Chama Jaqueira em Maceió. O avô não tem dúvidas. Maria Isadora deu entrada na unidade de saúde em maio deste ano apenas com um quadro de tosse e saiu daqui morta. Eu entrei na justiça porque eu suspeitei da causa da morte que não foi uma morte clínica. Aí eu entrei na justiça para ter o esclarecimento direto da morte dela porque encaminharam para o SVO o SVO ia dar morte clínica. A minha neta não estava doente. Ela estava saudável. Ela estava sadia. A mãe ainda guarda as roupas os brinquedos e os calçados da filha. O amor era grande. Agora cobra esclarecimentos sobre a morte. Eu fiquei lá angustiada chorando e foi quando eu vi o grito dela e de lá para cá eles não me disseram mais nada. A família de Maria Isadora denuncia que a morte da criança só existiu após ser realizada uma cirurgia de traqueostomia que é um procedimento de abertura de um orifício para passagem de ar. Entramos no posto de saúde à procura do responsável. O diretor não estava. Mas este homem veio nos atender e confirmou que nenhum procedimento cirúrgico pode ser realizado pelo posto. Muito menos o de traqueostomia. O advogado da família explica que os prontuários entregues pelo posto recentemente são duvidosos. Uma perícia vai ser solicitada. Não tem como acreditar porque é um documento facilmente adulterado. O próprio prontuário médico pode ser feito hoje mesmo. O relatório também não vincula, não tem nenhuma numeração que vincula o relatório ao próprio pontuário médico. O relatório também aparentemente apresenta duas letras distintas o que dá a ideia de que foram duas pessoas que escreveram o relatório. Isso no sentido de dar uma maior legalidade ao procedimento médico que foi praticado. Além do mais tem uma declaração do próprio médico dizendo que a paciente estava sem risco de vida, paciente estável e que essa paciente iria ser encaminhada para o Hospital Geral do Estado. Como pode acontecer por exemplo de ela estar com risco zero de vida e do nada a criança vem a óbito quando na verdade quando a equipe do SAMU chegou ao local constatou que tinha sido realizada uma traqueostomia e uma traqueostomia é um procedimento que não pode ser feito em qualquer local porque é um procedimento invasivo e que consequentemente precisa de todo um critério até para evitar contaminação bactéria o que leva a crer que de fato houve um erro médico. O caso da morte de Maria Isadora já está na delegacia do quarto distrito policial porém as investigações não avançaram porque aguardam um laudo do IML estava faltando até um tempo atrás o laudo do IML e o IML não concluiu esse laudo porque o hospital não tinha encaminhado até o mês passado não tinha encaminhado justamente o relatório médico agora o que falta é o IML concluir o laudo para ser encaminhado para o quarto DP para daí se apurar se houve negligência médica ou se houve negligência médica ou negligência do Estado essa dor não vai passar e eu peço justiça ou o Estado tem que pagar por isso ou médico ou quem atendeu olha a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que não houve negligência no atendimento prestado lá no ambulatório Dom Miguel Câmara e reafirma que os procedimentos clínicos necessários foram adotados durante o atendimento a paciente salienta ainda que ela apresentava um diagnóstico grave de asma e como não houve melhora do quadro clínico houve aí a necessidade de transferi-la para o HGE para isso o SAMU foi acionado e houve a necessidade de se fazer uma traqueostomia após o procedimento a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória imediatamente os socorristas do SAMU tentaram reanimá-la mas ela não resistiu sobre a causa da morte da menina Maria Isadora da Silva Lima a chefia do Instituto de Medicina Legal esclareceu que aguarda o resultado dos exames os exames complementares de patologia que foram solicitados pelo perito médico legista para confirmar então a causa da morte e realizar a conclusão do laudo e enviar a delegacia responsável e eu espero em nome da família que tudo seja esclarecido para que não fique dúvida nenhuma bom tem promoção pintando por aqui doutora Aline vem cá que você fazia tempo que não me visitava né garota fazia tempo que você não vinha aqui né e sempre que você vem eu fico feliz eu fico alegre porque eu sei que alguém vai ser presenteado alguém vai ganhar alguma coisa opa olha lá já apareceu por aqui rapaz São João é Maceió toda vez que tem festa que tem uma coisa legal aqui na cidade de Maceió a gente sempre prepara o que é sorteio para levar você que está em casa que assiste o Pantão Lagos para curtir e como é São João vai ficar parado não vai porque tem São João em Maceió tem sim São João tem Léo Magalhães tem Léo Magalhães isso é no domingo Eliezer Seton Calangaceso tem muita gente isso é que é no domingo é lá no estacionamento de Jaraguá dia 24 que é o domingo né Aline porque a festa começa na sexta sábado e no domingo para o domingo que a gente está sorteando tanto no nosso facebook como no nosso instagram dois pares de ingressos olha só dois pares de ingressos um para o facebook e um para o instagram o outro para o instagram tem as regrinhas básicas doutora Aline que são justamente que são o seguinte cada rede social tem a sua regrinha básica então você entra lá no nosso arroba tv ponta verde oficial Daninho bota um sonzinho de São João aí por favor ó que os meninos já estão dançando vem cá vocês dois magia e cabeça venham aqui por favor enquanto dona Aline fala vem cá vocês dois aqui vê se os padres já minha gente então olha só é só ir lá no nosso instagram arroba tv ponta verde oficial curtir a foto procurar você estava dançando ali lê direitinho não é menino você também magia repara mesmo ele pode entrar em foco vem assim não senhor agora não não tem não ainda não promoção vem pra cá você deu a mocinha aqui isso vocês inventam as coisas depois fica correndo pronto se quer curtir se divertir aqui igual o menino é só ir lá no tv ponta verde oficial nosso instagram e no tv ponta verde sbt lá no facebook curtir todas as seguir todas as regras curtir a publicação e daí vai estar concorrendo tchau suas figuras e vão estar concorrendo a o que a um par de ingressos pra ir um no insta um no instagram no facebook então tem chance de ganhar dos dois lados galera é no show de domingo dia 24 domingo que tem lá uma galhães ele é zé seton calango aceso muita coisa legal só coisa boa só coisa boa o resultado já sai amanhã nas nossas redes sociais então já tem que ir agora porque já é amanhã o resultado então vamos embora vamos correr vamos participar porque você vai estar conosco lá no domingo curtindo esse belíssimo show são joão hein macell é isso aí valeu laudo praia festa e forró tchau gente valeu laudo cheiro querida ó deixa valzinha vem cá eu estou agora através do telefone ele não vai se identificar a senhora vai ter que vir aqui eu quero que você seja vista hoje também o motorista nós mostramos agora a pouco aproveita e dá um cheiro em você olha nós mostramos agora a pouco aquela ação da quadrilha aqueles bandidos os ladrões que atacaram o carro dos correios lá no Benedito Bentes e levaram o carro colocaram os dois funcionários lá dentro o motorista que não vai se identificar e a gente também não quer que ele se identifique por uma razão óbvia de segurança pra contar melhor inclusive como eles foram liberados depois olá amigo boa tarde que situação complicada situação difícil que vocês viveram né me faz uma gentileza me faz um favor baixa baixa o volume da sua TV por gentileza pra gente ter uma conversa melhor rapaz que bacana bacana cara vou te contar um negócio você já tinha vivido uma situação dessas eu tinha sido assaltado outra vez meu Deus do céu eu entrei na jambazinha já tinha sido assaltado um ano dois anos dois anos agora nós estávamos fazendo a entrega do carninha estava voltando já já estava voltando e a gente até começando porque aí no instituto do 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 caramba caramba isso exato meu Deus mãe de misericórdia caramba tinha algum objeto ah não não vocês não tem nem como saber se tinha objeto valioso ou não é verdade opa opa a gente só faz entrega a gente não sabe o que é que vem dentro é verdade é verdade aí ele mandou ele sentar lá sentar no chão quente e ele ficava amigo tudo eu ouvia ele dizer ah é um um como é um notebook um não sei o que parece que tinha um um coisa de um 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 objetos de valor né aham ai eles saiam a cabeça baixa a cabeça rapaz baixa tudo bem tudo bem tudo bem e no final eles saiam devagarzinho com o carro com o cara que tá com a escopeta e o outro que paga O pessoal passou normalmente, eles dizem, pode passar, pode passar. Nossa mãe. E depois saiam devagar, os asques daqui, saiam daqui, barra de fronteira. Saiam devagar, começam a sair, não engageiam, muito obrigado. Caramba. Eu cheguei a contar seis pessoas. Você acha que tinha mais de seis? Tem uma faixa de uns sete a nove. Porque se você olhar aí, tem dois, agora está passando, tem dois. Isso. Vem mais dois, se você olhar no final, já para sair, vem mais dois. O casco pita, olha. Isso, eu já contei quatro aqui. Um entra. Já tem um no carro, já tem um no carro. Isso, isso. Vem outro. Já vem correndo agora. Vem correndo mais dois ali. É, é muita gente. Um seis, né? Isso, tem sete. Sete aí, é isso mesmo. É tudo armado, de camisa nas portas, da cabeça. Pistola, três. Não, cara. Doce vezes que me parou o primeiro, de branco, estava com a pistola. O outro com a... Com a... E umas duas pistolas, uma a doze, assim, de vez em relanças, a gente estava. Se eu pudesse levantar a cabeça, eles mandavam a gente baixar a cabeça. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça. Baixa tudo bem. Algum deles, eles estavam de carro ou moto, algo dessa natureza assim? Não, não, não. Não estavam de carro, não. Isso. São moradores do local, né? Ou das proximidades. Desceram a grota depois da ação. Aham. E os outros, eles ficaram esperando que a gente fosse embora. Todos de rosto descoberto? Todos com o rosto descoberto, alguém... Não, estavam todos de balacarro e de camisa amarrada na cara. Entendi, entendi. Pelo que você me disse, pelo que você me disse, eu tinha dito antes, quando nós mostramos a matéria, que era típico de coisa preparada, de coisa pronta, que eles estavam ali esperando vocês. E pelo que você me disse, um deles já te perguntaram, cadê a caixa dos celulares? Então, assim, eu suspeito de qualquer coisa de quem sabia. Não, porque não tinha como eles saberem que a gente ia pra ali. Ele viu a gente passar. Deve ter alguém ali, em ponto de droga, alguma coisa assim. Viu a gente passar. Aí chamaram os amigos, os caras. Deu tempo, porque a gente quer te pegar no caminho. Deu tempo, porque a gente quer te pegar lá. Deu tempo, porque a gente quer te pegar lá. Deu tempo, esse cara, você pode olhar, ele tem que despreender e se voltar. Sim. Mas tanta gente assim, desse jeito, e já foram direto no carro. Foi. A gente estava suspeita já por causa dos outros autos. Quanto tempo antes vocês passaram por aí? Quanto tempo... Meia hora antes. Vinte a meia hora. Certo. E antes a gente vinha, a gente vinha de lá do Cidade Sorriso. Certo. A gente veio no Cidade Sorriso. Era onze, vinte, onze milhares. Vamos almoçar? Mas depois eles voltarem. Não, pô. Vamos fazer quatro comendas que faltavam, a gente ia ver até aí. Vamos fazer quatro comendas, porque a gente não vem mais que o dois. Já vai com o resto e ia com um. Já faz o dois de um. A gente tem a quantidade de que tinha aí. Onze, quarenta e nove. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Foi a média de onze, vinte, onze, dez. Cai para a gente. Amigo, muito obrigado por você participar com a gente aqui. A gente fala, tá? Que vem o Correio Liberativo. É isso mesmo, é verdade. É verdade. É o uniforme padrão. É isso mesmo. Muito obrigado por participar com a gente aqui, viu? Eu espero que vocês consigam se recuperar desse trauma, cara. Porque realmente é difícil. Mas a gente já tem o que, trinta e sete, trinta e oito anos em Correio. Isso. Fomos encaminhados agora para o psiquiatra. Isso. É, porque é difícil. A federal, é verdade. É verdade. Com a idade que a RGT, passar por dia, é o dia a dia. É o dia a dia, é o cara do cara, não. Infelizmente. Olha, um grande abraço para o amigo e agora aproveita aí e vai curtir os festejos juninos, tá bom? Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, felicidade para você. Valeu, um grande abraço. Olha, vocês vão, enquanto isso, acompanhando aí as imagens, nós mostramos a reportagem completa. Trabalhadores dos Correios, vítimas de assalto, né? Ali na região do Freio Damião. E os caras levaram o carro e depois dispensaram os trabalhadores. Mas eu continuo suspeitando dessa ação. Continuo suspeitando dessa ação. Por falar em suspeita, eu vou agora com o repórter Evandro Amorim, que tem informações a respeito de suspeitos de um crime. Crime contra um oficial da Polícia Militar, Evandro. Eles foram presos, é isso? Ok, Lauro. Pois é. Foi uma ação aí... Olha, Lauro, não. O que aconteceu foi o seguinte. Essa ação coordenada pela Polícia Militar acabou na morte do mandante do capitão. Então, os mandantes ou o mandante teria sido morto. A gente está falando da história do capitão Oliveira, Sergipano. Eles foram trazidos para cá. Ou esses corpos, essas pessoas teriam sido trazidas para cá. A assessoria do HGE não confirmou. A gente veio confirmar aqui essa informação. A assessoria não confirmou. Mas o que se sabe, Lara, é o seguinte. Uma ação coordenada pela Polícia Civil de Sergipe, na noite de ontem, acabou resultando em uma prisão e duas mortes dos suspeitos desenvolvidos no assassinato do capitão Oliveira. De acordo com a PM, a ação aconteceu próximo ao aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo. Isso numa pousada, viu, Lauro? O primeiro envolvido, que ainda não foi identificado, foi preso e ainda na recepção dessa pousada. E ao perceber a movimentação dos policiais, os outros dois tentaram fugir. Acabaram entrando em confronto com os policiais e morreram. Renato Reis, de 49 anos, e Jonathan, de 33, foram recolhidos pelo IML e teriam sido trazidos aqui para Alagoas. A nossa produção, viu, Lauro, entrou em contato não só aqui com a produção ou com a assessoria do Hospital HGE, como também com a assessoria do IML. E a informação é a seguinte, as informações iniciais dão conta que os criminosos foram socorridos até aqui o HGE. Mas a assessoria não confirma que essas pessoas, essas vítimas, vieram parar aqui. Ou que devem ter ido, né, devem ter sido socorridos para outros hospitais da região ou até mesmo no Hospital de Rio Largo, não é, Lauro? A outra informação seria que ambos, os dois baleados aí, foram socorridos... Portanto, foram três envolvidos, uma ação que identificou aí os mandantes da morte do capitão em Sergipe. Tudo veio culminar e terminar aqui, em uma pousada, próximo ao aeroporto. Lauro. Obrigado, Evandro. Então, pelas informações, o capitão Oliveira era o comandante do batalhão de Caatinga. Foi assassinado, muitos, muitos tiros disparados contra o carro onde ele estava. Ele era, inclusive, o fundador desse batalhão de Caatinga, lá no estado de Sergipe. E agora, a polícia, nessa ação, acaba aí no confronto, matando um dos bandidos, que seria, inclusive, o mandante desse crime. Parabéns aí para a nossa polícia. Vou logo avisando. Agora, deixa eu dar uma refrescada na história. Opa, que mal... O delícia! Hora boa essa, viu? É hora de falar dos meus queridos, deliciosos, gostosos produtos maratá. E eu já fico assim, ó, com água na boca, gente. Hoje eu trouxe os sucos maratá para vocês. Os sucos maratá possuem sabores para todos os gostos. São práticos, já vêm prontinhos para beber. E você encontra nas embalagens de 200 ml, olha, pequenininho aqui, e também de 1 litro. Olha ele, que maravilha! Aí tem suco de uva, tem suco de laranja, de caju, de manga, de umbu, de abacaxi, de pêssego. E além desses sucos prontos, temos também o melhor cuscuz. É o cuscuz maratá, claro. O cuscuz maratá, além de ser rico em ferro, também auxilia no seu metabolismo. Seja no café da manhã ou na janta, olha só, o cuscuz tem que ser maratá, viu? Esse é, sem dúvida, o melhor cuscuz. Produtos de qualidade? Eu te pergunto e te respondo. Maratá! E olha a dica! Conheça a linha completa dos produtos maratá em maratá.com.br Ou nas redes sociais, arroba Maratá Oficial. Maratá já está de água na boca, né, cabeça? Maratá, esse sim, é o melhor que há. E vou saborear agora esse suquinho de goiaba. Você quer? Fiquem na vontade. E é com o meu suco maratá que eu vou para o intervalo, viu? Tira a mão daí, rapaz. Eu volto em dois minutos. Segura o meu maratá, rapaz. O que é todo mundo querendo, meu suco maratá, homem. Se der dois minutos, eu já volto. Maratá! Maratá! Ela quer muita ajuda de vocês, pois ela confia muito na TV Ponta Verde. Um abraço. Claudemir, faz o seguinte, já ligue agora nesse número que você está vendo aí, ó. É o número da nossa produção. 4009-5576. 4009-5576. Nosso amigo Claudemir Silva, vamos sim ajudar a sua mãe a encontrar a irmã dela. Tá legal, irmão? A gente conta a história e quem sabe a gente consegue encontrar. Maria Fortaleza dizendo que a bandagem está grande e mandando um beijo para a gente. Valeu, Maria. Um cheiro para você. Natália Leite, manda um beijo para mim. Minha mãe, Elisabeta, minha tia, socorro. Somos suas fãs. Um beijo, Lauro Lindão. Outro, Natália Lindona. Jaqueline, José, Marelei, mandando beijos. Aí o Claudio me agradecendo. Valeu, irmãozinho. Na hora. Tamo junto. Emanuel José, manda um abraço para minha mãe, Luciana é o nome dela, né? Eu, Edivaldo. Patrícia, Melo, Lauro, um beijo. Manda beijo para o meu bebê, o João Pedro. Ele é seu fã. João Pedro, beijinho, rapaz, do tio Lauro para você. Jaqueline, Josinha, mandando beijos. Ana Santos, beijo, Lauro. Você é lindo, amo você. Obrigado, Aninha. Beijo para você também, querida. Joyce Laís, manda um beijo para minha tia, que mora em Satuba. Ô, galera de Satuba, um beijo. Fala o nome dela, Joyce, por favor. Edilando Ferreira, estamos sempre ligados no plantão, aqui no Eustáquio Gomes, lugar que eu gosto muito. Lá o Eustáquio Gomes começou, conjunto, né? Eustáquio Gomes. Emanuel José, melhor programa. Valeu, Emanuel. Obrigadão, irmão. A Aline Maria, mandando beijos. A Rosineide Apolinário, manda um beijo para a Jéssica. Joyce Laís, a Ana Lúcia de Satuba. Ah, Ana Lúcia, Ana Satuba. A mãe da Joyce Laís, um beijo para a senhora. E a Jaqueline, manda beijo para mim, para minha irmã. A Zeta, alô Zeta, um beijo para vocês. Manda a Jaqueline. O Emanuel Serra Verde, aqui assistindo o seu programa, Lauro. Valeu, Emanuel. Galera aí de Serra Verde, um abraço para todos. Alex Teixeira, manda um beijo para a Soraia Vitória, neta da Rose. Oh, que coisa boa. Aline Maria, o Brasil precisa de par, na verdade, Aline. Estamos vivendo momentos dificílimos em relação à segurança. A Bebel Ramos de Queiroz, manda beijo. Um beijo, Bebel, para você e para a sua família inteira. Agora, a mais ouvida de Maceió. Bom, bom. Carlos Edson, Segipe, aqui ligado. Valeu, irmãozinho. Obrigado por acompanhar a gente aí em Segipe. Rosineide Apolinário, tudo bem? Estou assistindo o seu programa. Valeu, querida. Obrigadão. Vamos ver aqui mais alguma, antes de partir para as... Ok. Já já a gente volta também a conversar um pouco mais aí, né? A gente volta a bater outro papo com vocês aí. Obrigado pelo carinho sempre de vocês aí na nossa página do SBT, na nossa página da TV Punta Verde SBT. Vem, compartilhe sempre com seus amigos. Olha, voltando ao trágico caso dos dois rapazes homossexuais que foram assassinados em pouco tempo, menos de 24 horas, nós conversamos com a mãe do jovem esta manhã e ela não sabe o que pode ter motivado o crime. O presidente do grupo gay de Alagoas cobra a resolução de pelo menos três assassinatos homossexuais em menos de 72 horas. É isso mesmo, Batista, na tela do plantão. Lauro, nós viemos na manhã de hoje até o Instituto Médico Legal Estácio de Lima, que ainda está funcionando no Pontal. A transferência está sendo feita gradativamente lá para um tabuleiro novo. Mas, enfim, nós viemos acompanhar a liberação do corpo do Alexander Araújo Tenório dos Santos, de 17 anos. O Alex, aqui nós encontramos familiares dele, claro, aguardando a liberação do corpo. E, veja só, eu conversei com a mãe dele e vou conversar agora há pouco, agora também, mas, assim, ela me falou que a última vez que ela viu o filho foi na madrugada de quarta-feira. Ele chegou por volta de três e meia, quatro horas. O sol ainda não tinha nascido, mas, enfim, era início da manhã da quarta-feira. Quando ele chegou, recebeu um telefonema, qualquer coisa assim no celular, e foi aí que ele tomou conhecimento da morte do Davi. saiu imediatamente, foi imediatamente para o local onde disseram ter encontrado o corpo do amigo. E, a partir daí, vocês sabem da história, porque nós fizemos a reportagem mostrando exatamente o local onde o corpo do Davi foi encontrado. Pois bem, ele não voltou para casa. Ele passou o dia inteirinho na rua e não voltou para casa. Depois de ter visto o filho, na madrugada de quarta-feira, a próxima notícia que essa mãe teve foi por volta de nove horas da noite, quando alguém ligou para ela dizendo que seu filho também havia sido assassinado. Me diga uma coisa, a senhora não esperava nunca que acontecesse uma coisa assim, né? Eu não esperava, né? É aquele negócio, quem anda muito, eu sempre disse a ele, né? Que não era para andar, gostava de andar muito e eu tinha medo porque ele é homossexual e poderia vir acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu. Eu só não sei o motivo e não sei o porquê. Ele era bagunceiro? Ele dava o trabalho para a senhora de arruaça na rua? Não, o negócio dele era mais ignorância em casa. E em rua todo mundo gostava dele. Ele tratava todo mundo bem, entendeu? Só em casa mesmo, que ele era um pouco alterado. Eu, pelas drogas também. Ele usava muito? Eu usava a droga, né? E, infelizmente... Me diga uma coisa, o relacionamento dele com esse Davi, como era? Eu não conheci, eu nem sei, eu nem sei lhe explicar. Porque ele quase não me dizia porque eu nunca aceitei. Eu nunca deixei ele levar ninguém na minha casa, entendeu? Nunca, porque eu tenho mais dois filhos e existe um respeito. Até pelos outros me cobrar. E eu nunca deixei. Eu vim conhecer pela foto. Quando aconteceu, que mostraram e disseram, esse é o Davi. Dizem que estava com ele, mas ele não falava para mim. Ele ter saído de madrugada, ter chegado de madrugada na quarta-feira, ter ido lá ver o corpo do amigo e depois ter desaparecido de novo. Isso era normal? Ele fazia isso normalmente? A senhora não ficou assustada? Não, fiquei porque ele já fez isso. Ele já passou dois, três dias. Depois, no final de tanto eu ligar, de tanto eu entrar em contato com o Magoletá, sem celular. E aí ele dizia onde estava. Estou chegando, estou na casa de tal canto, estou na casa de fulano. E agora ele não avisou, porque estava sem celular, não tinha como. Mas ele já costumava fazer isso. A ligação que ele recebeu foi no celular da senhora? Ele não foi bem uma ligação. Ele mexeu, entrou pelo face dele, pelo meu, que só ele tinha a senha. Ele entrou e deve ter visto alguma coisa. Alguém postou, aconteceu isso agora, agora. Pronto. Porque eu nem me levantei da cama, eu só escutei a voz dele. Aí quando foi cinco e pouca, aí eu passei a mão que ele dormia comigo. Aí eu disse, cadê o Alex? Eu levantei para o outro quarto, Abraão, cadê o Alex? Ele disse, mãe, o Alex saiu. Eu disse, de novo. Depois disso, a senhora só soube da morte dele às nove da noite? Às nove da noite. A senhora sabe quem matou seu filho? Não. Não tenho nem ideia. O presidente do grupo gay de Alagoas confirmou que Alex é o nono homossexual assassinado de janeiro a junho deste ano. O ano passado, ao todo, foram 23 assassinatos. Esse ano já são nove. Catalogando com os números de suicídio também que o movimento LGBT a nível nacional está catalogando, são 13, contando com quatro suicídios. Mas assassinatos até o momento são nove. O estado de Alagoas não consegue sair dessa margem sangrenta, principalmente na questão da proporção. O movimento LGBT tenta fazer um trabalho não só de prevenção à violência, mas também um combate à vulnerabilidade e fazer um trabalho mesmo de consciência junto a essa população para que não venha a se expor. Não estou dizendo que foram esses casos, mas a gente precisa reconhecer que em alguns casos há a questão da exposição, há a questão da vulnerabilidade social. E o movimento tenta trabalhar, tenta fazer um trabalho, na verdade, de conscientização, mas também pedir o apoio das autoridades de segurança pública que venham trabalhar na conclusão desses inquéritos. E outra coisa, independente se é um crime homofóbico ou não, diretamente ou indiretamente, se é acerto de conta, de droga, de prostituição, o que é que seja, o trabalho do movimento LGBT é prestar o acolhimento a esses familiares, é fazer um trabalho de conscientização com essa população e cobrar das autoridades públicas e da justiça a elucidação desses casos, independente de qual seja o cunho da questão da motivação do assassinato, foi uma vida e precisa ser resguardada, precisa ter um trabalho de fortalecimento e prevenção e precisa, inclusive, fazer com que as autoridades venham fazer o seu papel, que seria investigar e punir os algóis. Olha, e em um minuto a gente fala sobre a multidão que acompanhou o show de Lua Santana, viu? Eita, caba, velho, mas era gente. A turma foi pra lá, o cara chamou, conviu, ó, vão lá na Ponta Verde que eu estarei lá esperando vocês, a turma foi, já já se resolveu isso aí, como é que foi? Deixa eu contar agora uma coisa pra você. No Açaí Atacadiche, o São João também é a grande festa dos preços baixos, é isso mesmo, olha, tudo, tudo, tudo pra você comprar mais e festejar muito, com a maior economia, produtos típicos, qualidade, variedade e aquelas ofertas especiais pra comemorar de verdade, incluindo uma seleção completa de hortifrote com tudo sempre bem fresquinho, que você pode, inclusive pagar com os diversos cartões aceitos no Açaí, viu? Essa você não pode perder. Vá agora mesmo encher o carrinho e garantir o melhor São João pra sua casa ou pro seu negócio. Siga a tradição de economizar no Açaí e faça a festa. O Açaí Maceió fica ali na Avenida Menino Marcelo, no bairro da Serraria. Gente, o cantor Luan Santana, cara, fez um show surpresa e levou os fãs à loucura lá na Ordem Maceió, viu? Ele vem percorrendo diversas cidades brasileiras em um novo projeto musical. E aí ontem foi a vez da nossa capital. Bora ver como é que foi isso. De surpresa, no meio da rua, muita gente não esperava. Este casal de turistas já estava a caminho do hotel, mas mudou os planos. Ah, vim passear e pegar um show bacana assim. De graça. E de graça. Melhor parte. Falco um pouco diferente dos que ele está acostumado, mas o show foi feito do jeito que o coração de fã sonha. Perfeito. Como é que tá o coração? Como tá se sentindo? Nem o que falar. Não sei nem o que falar. Tá feliz? Muito, muito. Eu nunca tive essa oportunidade de ver e Maceió tá me propondo isso. Eu amo, amo demais. A apresentação durou cerca de 40 minutos na Orla da Pajussara, em Maceió. A música inédita teve participação do MC Tequel. Depois ainda teve uma apresentação extra com os principais sucessos. No público, um misto de alegria e emoção. Eu te amo, te amo muito. Você é muito lindo. Jaqueline veio da cidade de Rio Largo, trazida pela mãe. Como tá o coração? Ah, muito acelerado. Tô nervosa demais. Mas tá feliz, eu imagino. Tô demais. Essa apresentação faz parte de um projeto sigiloso do Luan Santana, que será lançado em outubro. Maceió já é a terceira cidade por onde ele passa fazendo um show assim. Na última segunda-feira, ele gravou na cidade de Piranhas, também em Alagoas. E no dia 11 de junho, em Estrela do Indaiá, no interior de Minas Gerais. O projeto se chama Live Móvel e não acaba por aqui. Aqui é um projeto que ainda é de segredo em alguns lugares que a gente tá indo. A gente tá fazendo surpresa em diferentes praças. E não quer dizer que outros lugares do Brasil, provavelmente, também receberão um show do Luan Santana. Fiquem ligados. Ligados. E aí, cara, show! Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Ó, e uma operação conjunta do Grupo de Ação Estadual de Combate às Organizações Criminosas e da Promotoria de Justiça de Viçosa, com apoio da PRF, resultou na prisão do ex-prefeito Flaubert Torres, filho, e do seu ex-secretário de Finanças, o Maxwell Carnaúba Passos. Eles foram presos em cumprimento de mandados de prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. O ex-prefeito é acusado, em denúncia feita ao Ministério Público, de comandar a Farra das Diárias. Que consistia no seguinte, em fazer concessão de diárias para viagens que nunca existiram. Desvendo aí dinheiro dos cofres públicos. Flaubert foi preso ontem, na cidade de Atalaia, e o ex-secretário preso em Viçosa. Os dois já estão no sistema prisional do Estado. Meu amigo, prisão dos caras, farrinha das diárias. Diz, ó, você vai viajar, só que não. Complicado. Deu gradenal. Deixa eu falar uma coisa legal para você. A torcida permanente pediu, e a farmácia permanente traz para você mais uma promoção campeã. É a semana do Leve e Pague. As melhores ofertas, você faz assim, ó. Você leva quatro, só paga três. Aí leva três e só paga dois. Fralda Bumpers Punch ou Comfort Mega, leve quatro, pague três, seis de R$ 21,49. Fralda Tena Sleep, leve quatro, pague três, seis de R$ 11,49. Toalha Johnson, leve quatro, pague três, R$ 31,90. Desodorante Nivea, leve três, pague dois, R$ 29,90. E tem muito mais ofertas ali esperando, viu? Vai agora mesmo a permanente. Aproveite a maior seleção de ofertas e ainda passele tudo em seis vezes. E olha que bom, sem juros. Farmácia permanente. Aí, ó, perto de você. Presta atenção que agora é hora de saber os destaques do portal op9.com.br. Ela, Fabiana Almeida, já está por aqui e traz, inclusive, como destaque isso que nós acabamos de dizer para vocês. Essas duas prisões importantes. Hein, Fabi? Boa tarde, querida. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Pois é, mais uma vez estamos em sintonia, né? Essa matéria também está lá no nosso portal op9. Olha só, o ex-prefeito lá de Viçosa, Flaubert Torres Filho, e o ex-secretário de Finanças lá do município de Viçosa, Maxwell Carnaúba Passos, foram presos na noite de ontem, durante uma operação conjunta do Jaeco e da Promotoria de Justiça de Viçosa. Eles são acusados de participar de um esquema de desvio de dinheiro, denominado de Farra das Diárias. E a nossa outra informação é com relação ao nome de todos os aprovados do concurso da educação aqui do Estado. Essa lista foi divulgada hoje no Diário Oficial do Estado. Uma boa notícia aí para quem estava esperando, né? Lauro, essas e outras informações lá no nosso portal op9.com.br e eu lhe encontro amanhã, hein, após o Jogo do Brasil. Até amanhã. Tchau, Fabi. Beijo e até amanhã, querida. Olha o Procum Alagoas apresentou os resultados dos últimos 100 dias de trabalho da instituição. Houve aí a intensificação na fiscalização, impostos de combustíveis de todo o Estado e o reforço na garantia dos direitos dos consumidores por meio de ações em supermercados. E o Evandro Amorim traz informações para a gente. Evandro, é com você. Com o novo formato, o Procum agora é uma autarquia. Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor. À frente do órgão, o Galba vai fazer uma avaliação para a gente. Porque o Procum, Galba, ele ampliou o atendimento ao consumidor, não é? Perfeito. Ampliou o atendimento ao consumidor e dentro dessa nova formatação que foi dada através dessa efetivação do novo projeto de lei, nos tornando uma autarquia, facilitou e muito a efetivação dos projetos que eram pensados no nosso Procum. Então, todas as situações hoje que nós projetamos, que nós discutimos, ela tem essa possibilidade de ser efetivada justamente por essa autonomia maior, administrativa, financeira, que foi dada e repensada pela modernização da gestão através do governo Renan Filho. E a gente pode até citar pelo menos dois exemplos. Na mais recente greve dos caminhoneiros, o Procum atuou e atuou de forma enérgica. Enérgica. Enérgica e de preventiva. Uma forma preventiva para evitar os abusos. Infelizmente, a gente ainda tem presente na nossa sociedade pessoas que tentam tirar proveito de situações adversas. E o que aconteceu dentro de algumas denúncias foram momentos como esse. Mas nós estávamos aí com todas as equipes mobilizadas para que a gente pudesse, no primeiro momento que chegasse a denúncia, a gente deslocar essas equipes e coibir de forma muito enérgica esse tipo de abuso. Foram pelo menos 111 postos notificados. 111 postos notificados e sempre com aquele cuidado de preservar o empresário, de preservar essa relação. Existe o consumidor porque existe o empresário. Então, a gente não pode simplesmente chegar já punindo e achando, ou tentando caracterizar alguma situação como essa. Então, nós pedimos a composição desses preços. Esse prazo de todos os postos, independente da questão da paralisação, ele findou no último dia 14. Essas informações que foram prestadas ao nosso órgão, ela está sendo analisada pela nossa equipe técnica, em conjunto com outros órgãos também que estão fazendo parte do Observatório dos Combustíveis, a exemplo da Cefaz, para que a gente possa realmente identificar se aquelas informações são verídicas e, sendo verídicas, se existe algum tipo de abuso. Mais atuante, mais próximo do consumidor, como, por exemplo, na fiscalização, a estádio de futebol e também a produtos nos supermercados. Exato, exato. É uma situação importante de a gente mostrar que cada dia que passa, o nosso órgão vai estar mais presente em todas as relações de consumo. O consumidor final tem que se sentir extremamente atendido. E, nesses eventos específicos, a gente via muito a questão do abuso, principalmente aquele consumidor que tem um poder de compra um pouco menor, que são os estudantes. Então, na questão da minha entrada, a gente verificou isso desde a final do Campeonato Alagoano. Nós estamos atentos a estádios de futebol, a eventos de apresentações artísticas que estão acontecendo na nossa cidade, para que a gente possa preservar o direito desse público consumidor, que, num momento de lazer, de diversão, vai saber que o seu direito está sendo preservado pelo nosso Instituto. De cara nova, mais próximo do consumidor, próximas campanhas. As campanhas estão aí sendo materializadas. Breve, breve, boas e grandes surpresas estarão surgindo. A exemplo do que a gente está aí tentando já, e já está muito próximo de acontecer, que é a discussão do nosso centro conciliador no centro da cidade, que vai ter a participação da UAB, do Tribunal de Justiça, e da Universidade Tiradentes. será um grande centro que vai possibilitar ao consumidor otimizar o seu tempo. E a população agradece mais serviço, mais qualidade, para oferecer, claro, não só a defesa do consumidor, para fiscalizar tudo. E, claro, que o consumidor agradece. Voltamos ao estúdio. Verdade, viu, Evandro? Agradece demais. E assim eu encerro o nosso Plantão Alagoas de hoje. Não esquece de ir lá no portal op9.com.br. Agora é a hora, ó. Chegando os caras para aí. Grande Emerson. Primeira. Grande Rafa. Tranquilão. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã o bicho pega. Será que os caras acordam amanhã? Amanhã é 2 a 0 fácil. Espero que sim. Valeu, gente.